Bom, olha aí, maravilha, você continua sintonizado aí no Shopcar e agora eu estou no Marquinho Automóveis. E ele que está aqui ao meu lado, como é que é, Xará? Tudo bem? Bom dia, Xará. Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Bom, qual será o primeiro automóvel dessa semana? É uma Frontier Strike 2011, mecânica, com 60 mil quilômetros, completa, único dono, com quatro pneus zero. Claro, e como vocês podem visualizar nas imagens, você estará levando para casa uma máquina, meu irmão, porque o Marquinho aqui em Franca, ele é conhecido também como o rei das caminhonetes. E vocês podem ver que a pintura está em perfeito estado, sem detalhes, o motor está ok também, como vocês podem visualizar nesse momento. Olha só, que maravilha de motor, pneus, como o Marquinho acabou de dizer aqui, o pneu está ok. Lembrando ainda que todos os automóveis do Marquinho Automóveis saem daqui revisados e higienizados. Marquinho, inclusive esse automóvel aqui com tecnologia de ponta, ou seja, mundial da Nissan, ele está com os bancos em couro e um amplo espaço interno. É ótima caminhonete, é uma caminhonete que está vendendo muito, é uma caminhonete muito boa. Marquinho, o que você tem a me dizer a respeito dos acessórios dessa Nissan? Essa Nissan, ela é top de linha, ela é completa, tem bancos em couro, é 4x4, é pau para toda obra, é um caminhonetão mesmo. Claro, porque o Marquinho, ele é o rei das caminhonetes aqui em Franca. E outro detalhe, Marquinho, vamos repetir, ano e valor. Ela é uma Frontier Strike 2011, completa, mais uma vez, o único dono, baixa quilometragem, para 76 mil reais. Meu irmão, se você deseja ver essa máquina de perto, vem até o Marquinhos Automóveis. E é o seguinte, nós temos um outro recado para vocês, compramos o seu carro, tá? A melhor avaliação de Franca e toda a região. Marquinhos Automóveis, Xará, agora nós vamos para o segundo carro da semana. Vamos lá, Xará, vamos para o segundo. Manovelha, agora o Marquinho vai dizer qual é o segundo automóvel da semana. Segundo carro, Xará, é uma Doblô Cargo 1.4, prata metálica, com 26 mil quilômetros, completa, top de linha. É um carro para serviço, para trabalhar, é três portas. Ela é o único dono, tem 26 mil quilômetros, é só pegar e trabalhar. Claro, esse automóvel você encontra ele aqui no Marquinhos Automóveis, como vocês podem ver nas imagens. É mais uma opção aí, com a pintura em excelente estado, ou seja, sem detalhes, pneus ok, motor ok. Amplo espaço interno, dado que é um automóvel aí, tanto para você utilizar no seu dia a dia na cidade, como também para trabalhar. E outro detalhe também, todos os automóveis aqui no Marquinhos Automóveis saem daqui revisados e higienizados. Marquinhos, que maravilha! É uma maravilha, é um carro para trabalhar mesmo, é um carro raro de achar, aqui no Marquinhos Automóveis você vai encontrar. Grande! Marquinhos agora vai repetir o valor dele. Para 36 mil reais. Não perca essa oportunidade, meu irmão, você que está à procura de um automóvel para você utilizar no seu dia a dia, inclusive para trabalho, venha ao Marquinhos Automóveis. E não esqueça, hein, compramos o seu carro, ok? Traga ele aqui na loja, a melhor avaliação de Franca e toda a região. Legal, hein, você continua sintonizado aí no Shopping Car e não se esqueça, estamos no Marquinhos Automóveis. Xará, qual é a terceira opção da semana? A terceira opção é uma raridade, Xará, é um Corolla Altis 2012 2.0, completo, campo borboleta, é o top de linha da categoria. Claro, e como vocês já podem visualizar nas imagens, o automóvel está impecável. O Marquinhos tem uma preocupação muito grande no momento da aquisição dos automóveis, justamente para que após a negociação, meu irmão, você possa dormir tranquilo. Veja vocês mesmo na imagem, que motor maravilhoso, os pneus que estão sendo apresentados aqui, ó, pneu zero quilômetro. Por dentro do carro, veja só, um amplo espaço, inclusive tudo em couro, Xará. Onde eu vou achar um carro desse? Só no Marquinhos Automóveis você vai achar. É, Xará, e outro detalhe também, eu estou vendo ali nas imagens que o porta-mala dele também é muito amplo, cabe muita coisa. É um carro, Marquinhos. Marquinhos, viajar num carro desse é um sonho. Ah, é um carro muito confortável, é um carro para a família, é um, vamos falar assim, é um carro sem comentário. Com certeza, inclusive, além de você levar o carro para casa, você vai estar levando também um espelho, meu irmão. Porque dá uma olhada só na pintura desse automóvel, sem detalhes, pode procurar, você não vai achar nada. O carro está impecável. Por quê? Porque a negociação é uma negociação transparente, o automóvel vem com a assinatura do Marquinhos Automóveis. Ô, Xará, eu estou impressionado, vamos repetir o valor. É um carro para R$ 62 mil, 2012, ele é top de linha, é o único dono. Xará, e essa chave na tua mão? É para vir aqui buscar ele, está aqui a chave, pode vir e pegar. É, meu irmão, onde é que você vai achar um carro igual a esse, se não for no Marquinhos Automóveis? Lembrando novamente, tá, que nós compramos o seu carro. Vem até o Marquinhos Automóveis, a melhor avaliação de Franca e toda a região. E em breve estaremos gravando também no Shopping do Automóvel de Franca, logo, logo, hein, Xará? Se Deus quiser, Xará. Isso mesmo, meu irmão, por isso que nós convidamos vocês a virem aqui no Marquinhos Automóveis. Vejam só nas imagens, essa é a loja do Marquinhos. Estamos repletos de automóveis, de várias marcas, vários modelos. Por quê? Porque somos multimarcas. E essa daí que você está visualizando nesse momento é a equipe do Marquinhos Automóveis. Temos aqui uma equipe completa, inclusive você não precisa ficar preocupado com a documentação, porque você sai daqui já documentado, você não vai ter que correr atrás de nada. Você vai só colocar gasolina, trocar o óleo, né, Marquinhos, e depois? Só andar no carro e passear. Legal, gravamos uma vez mais no Marquinhos Automóveis, traga o seu carro que nós compramos, legal? Xará, até semana que vem. Se Deus quiser, Xará, estou aqui te esperando.